Música Oi minhas ladies, oi meus lordes, eu sou a Liz de Pink e eu estou trazendo um vídeo maravilhoso para vocês. Bom, o dia das mães está chegando, nós já montamos uma mesa de café da manhã e hoje eu estou trazendo uma proposta de mesa de jantar para o dia das mães. Além disso, essa mesa vai ter um tema relacionado a Maria. Como Maio é o mês das mães, mês das noivas, mês Mariano, nós vamos fazer uma mesa temática com uma dobradura de guardanapo no formato do manto de Nossa Senhora Aparecida. Vai ficar linda no tom de azul royal e eu sempre quis montar uma mesa que fosse nesses tons de azul royal com amarelo, que eu acho que super combina. E tem mais uma coisa muito feliz que eu quero dizer para vocês. Esse vídeo é a minha primeira parceria aqui no Youtube. Eu fui convidada pela empresa Mimos que Marcam, que fica aqui em Natal RN, mas que envia produtos para todo o Brasil. Fazem produtos diversos relacionados ao mundo do casamento, primeira eucaristia, batizados, lembrancinhas de maternidade, presentes mesmo para pessoas especiais altamente personalizados. Eles trabalham com todos os tipos de produtos, mas agora eles estão enveredando pelo ramo da mesa posta e trazendo produtos aí para todas as meseiras do Brasil. Bom, um dos produtos que eles estão trazendo são guardanapos cortados a laser. Olha que trabalho mais lindo, ó, aqui a borda do guardanapo. Esse guardanapo ele é no tecido Oxford e tem o tamanho 40x40. Lindíssimo, gente! E eu escolhi no tom azul royal para montar uma mesa para vocês, mas vai ter em muitas outras cores, azul Tiffany, branco. E também eles estão trabalhando com porta guardanapos personalizados, feitos em acrílico espelhado. Esse daqui é uma coroa, mas vocês vão poder, por exemplo, montar uma mesa de batizado. Tem o porta guardanapo em formato de asinhas de anjinho. Também tem o porta guardanapo temático de primeira eucaristia. E assim vai, de acordo com o evento que vocês forem fazer, vocês podem encomendar o tipo de porta guardanapo que vocês desejarem. Eu também recebi, ó, um porta copos também com esse mesmo lindo trabalho de corte a laser. Olha que coisa linda! E também recebi tercinho para a gente montar uma mesa, ó, mais que abençoada, né? Vai ficar muito linda nesse tema de Maria. Deixa eu mostrar para vocês a coisa mais linda. Olha só essa dobra de guardanapo imitando Nossa Senhora Aparecida. Não tá lindo? Então, a gente vai montar uma mesa agora com todos esses itens perfeitos. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou o arroba LadyLadyPink e vamos lá! Pessoal, vamos começar vendo os itens que eu separei para essa mesa de hoje. Separei taças azuis para combinar com os nossos guardanapos. Vamos usar os guardanapos cortados a laser azul royal. Vamos utilizar também mini tercinhos para compor essa mesa. Tô aqui com todos os demais, certo? Vamos usar um jogo americano redondo. Vai ser um jogo americano duplo. Eu vou usar o dourado para dar um destaque e vou utilizar também esse azul marinho. Vocês vão ver como vai ficar legal. Também vamos utilizar suplá branco feito em cerâmica com esse trabalho aqui, ó. Bem bonito. Os talheres que eu escolhi são talheres dourados. Nossos porta guardanapos feitos em forma de coroa para Nossa Senhora, como eu já mostrei para vocês, de acrílico espelhado. E olha que lindo esse trabalho, ó. Ele também tem esses cristalzinhos. Maravilhoso, né, gente? Gente, caso vocês queiram adquirir qualquer um desses produtos da Mimos que Marcam, vocês podem fazer encomendas diretamente via direct no Instagram, que é arroba Mimos que Marcam, ou vocês também podem pedir pelo site deles, que é www.mimosquemarcam.com.br, tá ok? Os pratos que nós vamos usar vão ser os pratos transparentes de bolinha. Vamos usar aqui, ó, os castiçais transparentes. Eu separei, ó, dois vasinhos de louça portuguesa com astromélias amarelas. Esse pratinho aqui transparente feito em vidro com essa caixinha love, que tem um detalhe bem especial que eu vou mostrar para vocês nela. Velas de LED maiores. Também temos esses porta-velas, que tem um trabalho aqui em dourado, indo para um degradê de azul, fumê, e também velinhas de LED douradas. Então, já está tudo separado aqui e a gente vai começar a montagem da nossa mesa. Vamos começar fazendo a nossa dobra de guardanapo, né, que vai ficar semelhante ao manto de Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos pegar um guardanapo, é bem simples, gente, é só abrir o guardanapo, dobrar ao meio, fazendo um triângulo. Então, a gente faz essa dobra, juntando, ó, todos os vazadinhos do corte a laser, olha como fica lindo. Então, a gente traz a pontinha até o meio, traz a outra pontinha até o meio, e então, aqui na parte de cima, nós vamos posicionar a coroa para ficar semelhante à Nossa Senhora Aparecida. Pronto. Dei uma puxadinha, ó, e já fica aqui o manto com a coroazinha. É só fazer agora com os demais. Vamos iniciar a montagem agora da nossa mesa aposta colocando o nosso jogo americano dourado. Por cima do nosso jogo dourado, vamos colocar o jogo azul marinho. Gente, na imagem à distância não dava para vocês perceberem, mas olha só como é que ficou o jogo azul por cima do dourado. O dourado, ele é um pouquinho maior que o azul. Então, ficou parecendo que o jogo que está na mesa é azul marinho, e ele tem uma borda delicada, ó, rendada, dourada. Então, foi por esse motivo, ó, que eu sobrepus os jogos, tá vendo? Para criar só essa borda. E como eles são bem fininhos, não ficou um alto relevo na mesa, ficou como se fossem um só. Olha que lindo que fica o detalhe. Agora, vamos colocar o suplá no centro do nosso jogo americano. Vamos agora colocar nossos pratos de bolinha acima do suplá. Vamos posicionar nossos porta-copos na mesa, sempre ao lado direito do prato. Agora, nós vamos colocar os garfos do lado esquerdo e as facas do lado direito com o fio da faca voltado para dentro. Olha só, gente, uma visão de cima aqui, ó. O garfo vai do lado esquerdo e a faca, ó, com o fio voltado para dentro do lado direito. Vamos agora posicionar acima do prato os nossos guardanapos em formato de Nossa Senhora Aparecida. Lindíssimos! Vamos posicionar o tercinho agora no meio do manto de Nossa Senhora. Olha que fofura, gente! O tercinho no centro do manto fica um gesto de muita delicadeza, cuidado, e ainda pode se tornar uma lembrancinha para o convidado de vocês. Maravilhoso, né? Agora, vamos posicionar nossas taças do lado direito, em cima do porta-copos. Pronto! Todos os nossos itens obrigatórios para uma mesa posta já estão posicionados. Agora, eu vou fazer o centro da mesa. Primeiramente, vamos colocar de um lado da mesa esse castiçal de cristal. E do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Eu gosto muito de montar mesas simétricas. Então, o que eu faço de um lado, eu faço do outro também. Dentro desses castiçais, vou usar essas velinhas de LED, ó, que ela tem a base douradinha. E é só ligar aqui na parte de baixo, nesse botãozinho, e colocar. É bem prático, né, gente? Primeiro porque não gera uma fonte de calor e também não suja o castiçal. Para quem tem, é uma forma muito prática. Olha como fica lindo! Agora, coloquei de cada lado um vasinho português com um arranjo de astromélias artificiais. Olha que fofura! Fica lindo, né, esse toque de azul royal com amarelo. Eu acho maravilhoso! Acendi essas outras velinhas de LED aqui, ó, que elas se mexem como se fosse a chama de uma vela de verdade. E vou posicioná-las dentro desses castiçais aqui, que são em degradê de dourado com um fumê meio azulado. Esse Cubo Love eu ganhei no Natal do ano passado, em dezembro. E ele tem um LED que acende. Eu vou mostrar pra vocês que coisa linda! Olha só! Ele tem luzes de LED internas, que ele fica todo aceso. E amor tem tudo a ver com mãe, então eu vou usar esse Cubo Love espelhado pra ser o nosso centro de mesa. Gente, mais um detalhe que eu tinha esquecido de dizer pra vocês é que eu também vou utilizar, ó, esse cristal aqui, né, pra compor, colocando ali, ó, abaixo do porta-velas. Então, deixa eu só remover aqui. Vamos colocar esse castiçal nesse modelo e acima dele o porta-velas, pra dar uma alturazinha também. Música 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 Então, gente, essa foi a minha sugestão de mesa posta para jantar do Dia das Mães em parceria com a Mimos que marcam. Aproveitem, visitem a página deles, conheçam todos os demais produtos que tem por lá e agradem a mamãe de vocês, façam uma mesa linda pra elas porque elas merecem. Se elas forem devoltas de Maria, então, com certeza, elas iriam amar uma proposta como essa, afinal, maio é o mês de Maria e é o mês das nossas mamães. Bom, muito obrigada por assistir, tenham um Feliz Dia das Mães, curtam, compartilhem e até a próxima. Um grande beijo! Música Música Música